Vai, não, pera aí, qual bloco? Você vai colocar nesse ou do outro lado? Nesse daqui, ó, de trás, ó, tudo bem? Então vai, vai Então prepara pra gente ir junto Vai NÃO! NÃO! Eu fui jogar... Eu ia ia! Uau! Bem, galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Desçamos aqui, pessoal, trazendo pra vocês Mais um vídeo junto com o meu amigo Baixa Memória E aí, como é? Tudo bem? Uhul! E aí, galera, beleza? Estamos suave na nave Estamos suave na nave Estamos no brilho do sucrilho E hoje, galera, nós vamos jogar um minigame novo Que lançou aqui no Hypixel chamado Laboratório E sabe uma coisa que eu tava percebendo, Cauê? Que as skins aqui, olha, elas são como se fossem um céu E tem tipo as ilhas do Skywars, ó Essa daqui, ela tem uma árvore com uma pedrinha caindo uma cachoeirinha nela Todas são iguais, não estão? Ah, não, não são, não Não, ó, essa daqui ela tem um troféu em cima dela Tá vendo, galera? Olha que bacana E essa daqui, ela tem uma ilha com lava Que loucura, né? Bem legal esse design que eles fizeram Ah, família, eu queria ver a força de todas vocês Maninhos e maninhas Então vamos tentar chegar a mais de 50 mil joinhas nesse vídeo Então se você é um maninho ou uma maninha aqui da nossa Família Craft Clica ali embaixo no botão de gostei Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E comente se você é ou não da Família Craft Tudo aí embaixo, beleza? E como funciona esse jogo aqui, galera? Ele é um Skywars totalmente diferente Porque nós usamos TNT pra tudo, né, Calhé? Na verdade, a gente só tem TNT Então vai ser um negócio complicado porque vai ter muita explosão É, é muito explosivo É, é muito explosivo, galera Ó, já peguei TNT Ó, TNT, fala aí Existe vídeo mais explosivo que esse que vai ser hoje? Não vai ter, não Acho que não, hein, Calhé? Eu já tô indo até pro meio Calma Ah, na verdade Ah, não, não, TNT, por favor, não erra, né? Por favor, não vamos errar Tá, 3, 2, 1 e... Ah, uou, já vim pra uma ilha Pronto, já tô combando o cara Ele faz... Ai, não venci ele Não, ele vai estourar a ilha dele Sai, 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 sai Ah, venci um cara Ah, é um amigo dele aqui Sai Pronto Cheguei, TNT Cheguei, tá ligado, meu irmão Oi, Calhé, você chegou um pouco atrasado, tá? É, então, mas antes de chegar atrás do que chegar cedo Não, não Tá, peraí, Calhé, cuidado que eu vou dar um Vai lá, vai lá, vai lá Só vou quebrar eu Já tô aqui no meio Já vim pro outro lado da ilha Tá, vamos ver aonde tem... Não, ali tá meio ruim, hein, gente, galera? Nossa, quase que eu morri agora, meu Deus Nossa, você não pegou aqui o baú? Não, eu tô vindo aqui, ó, pegar o baú do meio Deixa eu ver o que tem no baú do meio Creeper Pode vir atrás, atrás, atrás Ai, muito cuidado Socorro, Calhé Socorro Ai Não, morri Ai, tosse Não, não, não Não, não Nossa, primeira partida foi assim Foi quase, né, família? Faltou só cinco pessoas Mas a gente vai melhorar Você vai ver Meio que deu pra sentir o drama De como vai ser o nosso Skull Wars aqui Com só TNT, galera É TNT voando de um lado pro outro É gente explodindo ilha É gente, mano Jogando Creeper um no outro É a loucura de sempre Mas eu espero que vocês gostem Ah, e lembrando a todos vocês Maninhos e maninhas Que moram, olha só Se você é de alguma dessas cidades Que eu vou falar aqui agora Presta muita atenção Porque eu vou estar passando por elas Se você é de São Carlos Dia 26 de agosto Eu vou estar em São Carlos Em São Paulo No Asis Eventos Dia 27 de agosto Eu estou em Bauru, São Paulo 2 de setembro Em Salvador, na Bahia Na Arena Fute Nova Que é um estádio de futebol 3 de setembro Em Aracaju, Sergipe E 17 de setembro Em Cuiabá, Mato Grosso Todas as cidades que eu falei Família Eu vou estar indo com o meu Com o Authentic Games Festa dos Youtubers Que é o meu novo show É um show que a gente faz Em várias cidades do Brasil Então se você quer me conhecer Quer me dar um abraço Quer conversar comigo Pede o seu papai e sua mãe Para estar comprando os ingressos Aqui embaixo Na descrição do vídeo Calma aí, você pegou todas as TNTs Que eu não tenho nem como ir para o meio Ah, é verdade Desculpa TNT, vem cá Me perdoa Nossa, eu consegui ir pulando Pera Aqui me dá Não, não, não Relaxa Vamos ali, ó Vamos naqueles ali Calma aí Peguei um pouquinho aqui, ó De TNT Vou jogar bolinha de neve nos caras Vai, joga bolinha de neve Nossa, caíram Meu Deus do céu Foi os dois Me dá TNT, por favor Aqui, ó Estou atrás de você Peraí, peraí Toma aqui Qual que você quer? Esse que é o normal? Lembra que tem 3 tipos de TNT, ô TNT Essa aqui é o boom Essa é a boa Eu vou mostrar o outro Ó, o canhão de TNT Você bota o canhão de TNT E a chance de dar Aí É A chance de dar ruim é muito grande Galera, e a forma de conseguir TNT também É explodindo o mapa Ou seja, eu posso chegar bem aqui E colocar, tipo, uma TNT Vamos, vai Explode Two Olha o tanto de TNT que eu consegui pegar Então, explodindo o mapa Nós vamos conseguindo mais TNT Pra conseguir ir de um lado pro outro E chegar nos outros adversários Tá, cabelo Eu tô Eu tô no meio, TNT Uh, foi muito Não Nossa Caramba, eu caí Você caiu? Eu fui tentar dar um pulo que foi Além do calculado e esperado Nossa Eu matei um com o TNT E nós perdemos Não, acabou o jogo É verdade É, mas a gente vai conseguir A gente Eu tô sentindo que agora Ó, ó Eu nunca falo isso, TNT Mas olha no meu olho Tá vendo isso? Tá vendo? O que é? Você viu que eu cortei o cabelo? Deu pra perceber? Na verdade, você tá com aquele mesmo topetinho de sempre Assim como eu tô sempre com a mesma franjinha e o mesmo fone de ouvido Ah, para! Você não reparou que eu cortei o cabelo? Não, cara Galera, que música que eu estou ouvindo todo esse tempo? Coloque, na verdade, coloca a sua música A música que você mais gosta de escutar aí nos comentários Será que vai ser só Despacito? Não, não, vou contar qual a música que você tá ouvindo Qual? É Com meus amigos Com meus amigos Tá vendo? Calma aí, vamos fazer o TNT Loucher duplo Pera Calma, vamos lá Qual que é a chance da Rões daqui? Muita Vem cá, vem aqui embaixo, ó Vão, mas tem que ser um lugar que dê pra colocar dois Ah, aqui, ó Vai, vou colocar, relaxa Pera aí, qual, bloco? Você vai colocar nesse ou do lado? Nesse daqui, ó, de trás, ó Tudo bem? Então vai Vai Então prepara pra gente ir junto Vai Não! Não! Eu fui jogar Eu errei Nossa É, ó Era pra ter feito isso Era pra ter feito Vai, Camila Vai, boa Nossa Foi um Já vai o outro Foi um segundo Nossa, dois Aqui é mexe Aqui você deixa Caraca, eles estavam com itens bons, hein, velho E só vai, Camila Só vai pro meio Ó, fica olhando Fica olhando Nossa, quase que eu caio mesmo Nossa, você se jogou Ai, ai, papai Explodiu dois Creepers do seu lado Você tá com pouca vida Calma Ó, Camila Vai reto, reto, reto Tinha um cara Volta, volta pra... Atrás de você, mano Nossa, você bateu no Creeper Não no cara Ele vai explodir o show todo Ele caiu, relaxa Ele caiu? Aham Yee Ó, tem um cara subindo Se você se joga pra cima Calma aí, tem dois em cima de você, velho Nossa É, você tem que... Ali, olha Atrás, atrás Costas Não Vai, Camila Aí, boa Vai, 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 mano Caraca, vai Vincine Boa Nossa Tá Em cima de você, Camila Tem dois caras Peraí, que eu tô com pouca vida, Brasil Preciso comer Você precisa é... Regenerar tudo, velho Boa, boa Agora tá regenerando, onde tá, onde tá? Em cima de você tem dois caras Nossa Aí, ele caiu, ele caiu Nossa, fica aí, calma, recupera a vida, Cauê Você tá com pouca vida Nossa, quanta TNT Nossa, ele voou pra fora Boa, deu certo Tá vendo Falta quantos? Cauê, falta você e mais dois Confia, confia Relaxa, eu confio Atrás, atrás, dois, os dois vieram juntos Explode tudo, Cauê, você vai morrer Não, aaaah Eu tava tentando escolher a TNT Nossa Por muito pouco, mano Era um time, os dois? Era um time, era um time Ah, eu tentava atacar aquele olaunch É, é importante que agora Agora eu tô sentindo de verdade Galera, agora, não, não, eu não acredito que eu fui Eu, mano TNT, tá vendo que é o que eu peço? Quem viu o vídeo, ó, teve um vídeo que saiu no meu canal também Que o TNT fez, eu não vou falar nomes Mas ele fez quase a mesma coisa Cauê, tem time de tartarugas nesse daqui, velho Tem dois caras usando as mesmas skins É o, é o, é o, é, calma aí, eu vou lembrar Não é a tartaruga, nem o gelo É o Rafael, não, o Rafael e o Michelangelo Tá, mas Ô, caramba, quanta, velho Opa, vamos pegar aqui tudo que a gente precisa Um, dois, três, quatro Ali, ó, Cauê Calma Deixa os caras ali Vamos pro meio, cadê você? Aqui em cima Só que eu tô escondido, né, porque você não quebrai eu Vai, vai, ó, peraí, vai um de cada vez Vai você primeiro Tá, ele vai vir, vai vir, vai vir um cara pra nossa ilha Deixa eu vir Espera, ó, em cima Prepara Vai, Cauê Não Nossa Não, o que que ele fez? Ele deu um pulo Você morreu? Como você não morreu, Cauê? Ele me... É, velho Aqui é a mecha Eu vou te vingar, TNT Te vinguei Nossa Nossa, mas foi um pouco ruim Nossa O cara chegou Ele deu um pulo explosivo em cima de mim, velho Nossa, eu fiz errado Ai, papai Não Sabe quando você pega a errada? Então Foi o que aconteceu agora Tá Joga pro outro lado Boa Nossa Meu Deus Você Nossa Eu sou vida louca, velho Você quase Você quase caiu, velho Faltou muito pouco Ó, tem dois caras na sua frente, Cauê Corre pra lá Calma que eu vou comer uma maçã dourada Pra dar aquela reavivada da vida Calma que eu Tá chegando Cuidado, cuidado Costas Atrás Nossa Nossa Tem dois caras juntos, Cauê Explode tudo, explode tudo Não Não Eu tinha tênis Eu não Eu tava com o Ender Pearl, Brasil Eu tô de peso Vamos lá Então, né, Cauê É E esse time que Tá, assim Muito ruim Então, assim É É Como eu posso falar isso? É Alguém Alguém está atrapalhando muito de time, Cauê É É isso que eu ia falar Alguém, assim Eu acho que Né, TT, né Alguém morre primeiro Né, né Oi, oi Oi Você tá falando da minha pessoa, Cauê Isso foi uma indireta Agora eu vou primeiro Depois você vai, velho Porque tá dando azar isso daí É azar Tenho certeza que é azar Não é pra dar nossa habilidade, não É azar Então eu vou lá embaixo E vou pegar já Eu vou pegar o baú de baixo dessa vez, ó Vendo aqui embaixo Peguei o baúzinho Opa, uma calça de ferro Pronto Aquela calcinha Tranquilidade total, Honor Tá ligado, meu irmão? Vou até explodir nossa ilha aqui um pouquinho Eita A TNT desencantou Ah é, isso Ela sai da mão, é Não, ela desencantou, velho É, ela sai da mão É, aí, aí, ó Peraí, peraí Ó, peraí, peraí Nossa, eu acho que eu fiz uma grande coisa errada Pronto Você explodiu muito a nossa ilha, velho, você explodiu muito a nossa ilha, velho Dois de vida, dois de vida Dois de vida, dois de vida Foi, vencei ele Matou, boa Pronto Agora eu vou Ali, ó, vou na outra ilha Ai, nossa, bugou Foi, cheguei Toma, toma Sai, Steve Ai, caramba Vai, vai Tchau, outro Boa Foi Tem maçã dourada com você Ah, tem Verdade, calma Fica olhando pra mim, calma Ver se tá tudo de boa Tá tranquilo Falta três pessoas vivas E eu acho que você consegue, hein Tá Ah, joga isso fora Peraí Deixa eu jogar as coisas indúteis aqui fora, pessoal Ó, tem alguém no seu lado direito Mas é mais um pouquinho mais pra frente É melhor você ir pro meio, é melhor Tá Então deixa eu ir devagar também Devagar se vai ao longe, galera Então, calma aí que eu tenho que ver como que eu vou fazer esse pulo aqui, ó Calma, calma aí Eu tô com muito medo de morrer Eu vou ter que fazer Não, não, vai pra direita e bota o bloco na tua frente Não, então Aqui, mais ou menos, velho Não, aí dá, é Aqui dá? É, se pular, dá Ah, nossa Ali que dava? Foi Tá, ali tem outro Agora tem que acertar de novo Foi Nossa, boa Já peguei o cara Nossa, não Não, não Nossa, três de vida Não Ele me jogou pra fora com três de vida Não acredito Não acredito Era a nossa chance de ganhar A vida A vida não é boa com a gente, DT Não tão querendo que a gente ganhe Eu tô sentindo isso Ah, mas não tem problema Sabe por quê? Galera Por quê? Se vocês Tiverem gostado Desse vídeo aqui Por favor, família Não se esqueçam de avaliar ele Deixando um gostei É um novo minigame aqui Do Hypixel E se tiver muito gostei A gente traz mais, hein, TV Se tiver muitos e muitos likes Nós vamos trazer mais Muito obrigado Por todo o apoio de sempre Fiquem com Deus Um grande abraço Tudo de bom pra vocês E até mais Tchau Falou Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau